Pré-show aqui gravado, temos problemas de sinal de internet aqui na arena, então estamos fazendo gravado. Então vocês vão ver depois do nosso canal do aquecimento, este praticamente será o último granal do ano, né? Porque o Grêmio na Série B, o Inter na Série A, então não vão se cruzar em 2022, talvez em 2023. Com certeza pelo Campeonato Gaúcho e pelo Campeonato Brasileiro, se assim o Grêmio subir, se o Inter permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, que esperamos que ocorra, né? Então é assim, né pessoal? O último granal de 2022 é hoje aqui na arena. Infelizmente o Inter leva uma defasagem de três gols, tem que fazer três gols para levar para os pênaltis e quatro para se classificar diretamente para a final. Com o Ipiranga que está confirmado, o Ipiranga venceu por 3x1 o Brasil de Pelotas.